Star Wars, o despertar da força, estabeleceu um novo recorde de bilheteira nos Estados Unidos e Canadá no primeiro fim de semana de exibição. O sétimo episódio da Guerra das Estrelas obteve uma receita de 238 milhões de dólares e ultrapassou os 208 milhões de Jurassic World. Em termos globais, o filme de dinossauro chega na liderança, em parte porque a estreia de O Despertar da Força na China está agendada para janeiro. Em Portugal, o filme sumou mais de 150 mil espectadores nos primeiros quatro dias, ainda assim longe dos 238 mil da velocidade furiosa 7.